E a morte da rainha Elisabeth está repercutindo também no Brasil. Entre os candidatos à presidência, não foi diferente. Lula e Bolsonaro deixaram suas mensagens de condolências para a monarca. Acompanhe. Nós decretamos três dias de luta oficial no Brasil, pelo passamento dela. É uma senhora realmente que foi um exemplo para o mundo. A função que ocupava, teve problemas familiares, dificilmente ninguém tem problemas familiares. Teve, manteve com otivez ali a honorabilidade de todos. Deus conforte a sua alma, a acolha. Eu tive a oportunidade de ter recebido por ela duas vezes. Uma como chefe de estado, em que eu dormi em palácio. E a outra, sabe, quando ela participou do reunião do G20, que tem uma foto famosa, sabe, junto com toda a delegação do G20. E ela é o exemplo da pessoa que conseguiu viver, sabe, com as pessoas mesmo com divergência. Ou seja, provando que a democracia é exatamente isso. É a gente conviver democraticamente, em paz, na diversidade. Ela foi um exemplo disso. Aí, Roberto Mota, então, as palavras de Bolsonaro e de Lula também. E estava, inclusive, refletindo em tempos que a gente discute bastante machismo, a importância da mulher nos ambientes mais diversos. A rainha Elizabeth II vem justamente provar. E um exemplo de uma mulher em vida, né? Na sua vida. Tanto nos seus compromissos profissionais como pessoais. Acho esse ponto excelente, Adriana. Porque tem muita coisa que a gente discute. Às vezes parece que a gente está falando de coisas diferentes. Parece que estamos em lados opostos. E, de repente, a gente vê que a gente converge, né? Quando se trata de um assunto como a rainha Elizabeth. A rainha Elizabeth, a gente está vendo aqui pessoas de todos os espectros políticos tecendo elogios a ela, convergindo que ela foi um exemplo de vida. Mas o que foi a vida da rainha Elizabeth? Foi uma vida que simbolizou a tradição, né? Ela vem de uma tradição longa, de monarcas britânicos. Foi uma vida dedicada à nação, à pátria, né? Hoje, tem muita gente que interpreta essa noção de pátria como uma coisa malévola, né? Como uma coisa ideológica. Está aí a rainha, uma mulher que dedicou a sua vida inteira à nação. A rainha também representa a família. 70 anos de casada. Imagine o que é isso. 70 anos com o mesmo parceiro. Passando por tempos bons, tempos ruins. Quatro filhos. Criar quatro filhos nesse ambiente aí da realeza, onde é fácil as pessoas perderem a cabeça, serem seduzidas pelo poder. E também religião. A rainha era chefe da igreja anglicana. Então, tem aí a combinação desses elementos, num reinado marcado, não só pela longevilidade, mas também pelo carisma. E eu acho que foi a Amanda que levantou esse ponto, ou o professor, não me lembro, pela sobriedade, né? Por uma pessoa que não se deixa levar pelas tentações do poder. Uma mulher que, pelo que foi falado aqui, tinha uma fortuna de 500 milhões de libras. Mas levavam a vida ali, lógico, a vida de rainha. Mas não era, não levava, tem milionário, tem cantor, né? Que leva a vida mais extravagante do que a rainha levava. Então, é importante a gente perceber como, no momento em que a gente se reúne para admirar uma figura como a rainha, como a gente converge em coisas que, no dia a dia, parece que a gente está tão distante. Eu acho muito legal isso, muito bonito. Pois é, antes de passar a palavra para a Amanda Klein, para a sua análise, vamos acionar a nossa repórter diretamente do Reino Unido, Débora Sisko, que vai trazer as informações de momento e os detalhes em frente ao Palácio de Buckingham, salvo engano. Débora, suas informações, bem-vinda. Perdemos a comunicação com a Débora, daqui a pouco a gente reconecta. Eu vou rapidamente passar a palavra para a Amanda Klein. Amanda, falávamos justamente sobre as repercussões com os líderes mundiais, mas também os líderes brasileiros, enaltecendo aos 70 anos de reinado da Elizabeth II. E aí eu fiz uma rápida reflexão que isso acaba sendo também uma grande responsabilidade para o novo rei Charles III, né? Manter o legado de sua mãe ou promover mudanças? Eis a questão. Eu acho que se ele realmente fosse promover mudanças, aliás, era uma especulação que sempre aconteceu no Reino Unido, seria ele renunciar em favor do filho dele, mais novo, próximo na linha de sucessão, que é o príncipe William, agora que já ganha até novos títulos herdados justamente do pai. Mas, pelo visto, não vai acontecer, até porque o Charles esperou 73 anos para assumir. Foi o rei, a pessoa que esperou mais tempo, o príncipe que esperou mais tempo para assumir um trono. Eu acho, sobretudo, se a gente fosse adotar uma palavra da moda para definir um pouco a rainha Elizabeth, seria a isentona. A rainha Elizabeth, ela nunca expressou, ou em raras ocasiões, eu não lembro de alguma, expressou paixões políticas ou preferências políticas, ou por um lado do espectro político, era difícil saber o que a rainha pensava. E é justamente por isso que ela tinha tanta força. É nisso, nessa capacidade de não se aliar a nenhuma corrente política, a nenhuma preferência, a nenhuma paixão política efêmera que residia à sua força. E é por isso que ela é facilmente tida como exemplo, uma figura, esse panteão de sobriedade, de estabilidade, por todos os lados do espectro político. Por isso que ela consegue colher elogios em todos os lados. É interessante a gente perceber num momento de tanta divisão e radicalização política, eu não digo só no Brasil, não, falo no mundo inteiro, em que as pessoas têm opiniões tão firmes, sólidas e inarredáveis, não conseguem arredar o pé daquilo, dificilmente são convencidas, e há muito espaço, pouco espaço para o diálogo, como a rainha Inglaterra conseguia pairar acima dessa divisão e dessa radicalização. Acho que impõe uma reflexão até para nós mesmos, como é possível você viver um pouco para além dessas preferências tão definidas e tão bem delineadas, que muitas vezes mais nos dividem do que nos unem. Pois é. E Mota, Amanda também, vou perguntar para Amanda que eu comentei com Mota isso, queria saber se Amanda queria dar uma palavra também sobre a gente falando de mulheres, não é? A rainha Elizabeth engana-se quem, quando lê ou ouve essa palavra, imagina algum tipo de fragilidade, né? Ela que empunhava armas, gostava de atirar, montava cavalos, gostava demais dessa prática de cuidar especialmente desse tipo de animal, tinha o contato com cachorros também, foi mecânica do exército, veja só. Agora, e as outras mulheres que envolvem a história da monarquia britânica, né? Por exemplo, Amanda, por que a Diana, real, incomodava a rainha? Era porque ela chamava muito a atenção para o Palácio de Buckingham. Aí agora, Camila Parker-Bowes, né? Qual deve ser o papel dela como rainha consorte, a importância desse título, né? E os poderes desse título, a rainha que autorizou e pediu à população que a aceitassem agora, após a morte dela? Você vê que mesmo o trono, a monarquia inglesa, está sujeita às intempéries da vida comum, da vida humana, de coisas muito prosaicas. O Mota tinha falado da estabilidade, da força da família representada pela figura da rainha, mas só da rainha, porque todos os seus filhos, ou três dos quatro, se separaram, tiveram casamentos que não deram certo. E o mais notório, o mais famoso, naturalmente, é do príncipe Charles e da princesa Diana, que se casaram por conveniência, se casaram porque a Diana era uma jovem, bonita, nobre, até acho que de uma linhagem aristocrática mais antiga do que a própria dinastia da rainha Elizabeth II, mas não se amavam. O amor da vida do Charles sempre foi a Camila, e houve traições dos dois lados. Então, nada mais comum, nada mais mundano do que isso. Terminou daquele jeito trágico, primeiro com o divórcio, a separação, depois, naturalmente, a morte da Diana, que pesou muito para o país inteiro, gerou aquela onda de comoção, foi o momento em que a rainha teve a sua popularidade, talvez mais questionada, ou teve uma baixa na popularidade, porque ela demorou a se expressar, depois conseguiu contornar e retomou a sua figura, essa figura de um porto seguro mesmo. Agora, como mulher, é muito interessante isso, Adriana, até pela sua figura, ela foi mecânica, não foi enfermeira durante a Segunda Guerra Mundial, talvez fosse um papel esperado das mulheres, mas ela preferiu ser mecânica. E no casamento, e na vida, não no casamento, não digo no casamento, mas na vida pública, o coadjuvante era o marido, era o príncipe Philip. Até no rito, nos protocolos, a rainha Elizabeth II sempre andava à frente dele, era o marido, o homem que anda atrás. Então, isso, você subverte, naturalmente, o status quo da sociedade, que é um status quo ainda, muito fundado nessa linhagem patriarcal. E a rainha Elizabeth II não é a grande, a única grande mulher da monarquia britânica, a gente teve a rainha Vitória, Elizabeth I, então, você vem aí de uma linhagem de grandes rainhas, e tem também, naturalmente, a princesa Diana, que foi essa princesa do povo, e que acabou quebrando tantos protocolos, e tantos padrões da família real, e por isso mesmo, talvez tenha irritado tanto a rainha Elizabeth. É. É. É.